De volta com o nosso SBT Interior e em Martinópolis, uma forte chuva ontem à tarde assustou os moradores da cidade, viu? Em pouco tempo, ruas foram inundadas. A gente observa aí as imagens que foram enviadas pelo Murilo Antunes Souza, ele é telespectador do nosso SBT Interior, e elas mostram aí a força da água na rua Frederico Ozanã. A via pessoal parece um rio. Olha só como ficou esse carro aí, praticamente encoberto pela água. Alguns homens que estavam na calçada tentaram amarrar o carro para realmente evitar que ele fosse arrastado pela correnteza. Mas isso é um perigo também, né? Não pode realmente colocar a vida em risco por conta de um bem material. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma moto também foi levada pela força da água. Além disso, várias casas na Vila Alegrete foram inundadas, mas por sorte, ninguém ficou ferido, apenas aí o prejuízo material.